Música Fala galera, beleza? Tô trazendo mais um videozinho de Balloons TD6 na dificuldade Chimps Hoje no mapa Cubismo Certo, e a nossa tática vai ser muito parecida com o do mapa Resort E por isso, trouxe novamente a Salda Que pode ser substituída pelo Quincy Mas, em geral, os macacos que eu vou usar São iguais, são os mesmos Somando um pouco a ordem das melhorias, beleza? Então vamos lá, primeiramente a gente vai colocar a Salda E em sequência o atiradorzinho Mas ele, a gente alinha aí ao caminho dos Balloons, beleza? E aí a gente vai fazer aqueles upgrades novamente dele Que é as melhorias de disparo rápido e ainda mais rápido Deixando ele 0-0-2 Depois, visão noturna e tiritilhaçante Pra ele ficar 0-2-2 Certo? Lembrando que todos esses upgrades e o atiradorzinho tudo aí bonitinho Rodada 16, você vai ter tido dinheiro pra colocar tudo isso marotinho Agora a gente já vai mudar um pouco, mas nem tanto A gente vai colocar um Cosp Taxinha e um Alquimista Esse Alquimista, a gente vai deixar ele aí 2-0-0 Com passões maiores e mistura ácida E se quiser, deixa ele aí virando nos fortes Esses dois, de maneira respectiva, vai ficar aí desse jeito Na rodada 23, bonitinho, certo? Lá na rodada 34, a gente vai seguir melhorando esse Cosp Taxinha Durante todo esse período aí, você vai estar upando ele, no caso, certo? Que a gente vai estar aí colocando disparos mais rápidos Esparos ainda mais rápidos Na primeira árvore Na última árvore, terceira árvore Mais taxinhas Ainda mais taxinhas Spray de taxinhas Sobrecarga Então, 2-0-4 Dali da rodada 23 pra 34, você vai conseguir fazer isso aí Certo? O Alquimista A gente vai melhorar ele de novo No caso, deixar ele 3-0-1 Ou seja, pegar a poção Berserker E disparar os mais rápidos dele Assim, ele vai bufar mais rapidamente aí A galerinha do nosso time, certo? E agora Nosso atirador que da última vez pegou e falou Eu sou o show aqui Eu vou ser o primeiro a ser upado Dessa vez ele foi um pouco ignorado Mas agora ele volta Vamos melhorar ele aí na rodada 39 Com a melhoria de arma semi-automática E lá na rodada 44 O rifle automático Então, ele ficando 0-2-4 Agora A gente vai guardar dinheiro até a rodada 50 Que aí A gente vai ter o dinheiro suficiente pra continuar melhorando esse atirador Que no caso vai ficar 0-2-5 E também Novamente com a melhoria de defensor de elite Após isso A gente já tá com o alquimista marotinho Já tá com o gospe taxinha bonzinho O atirador maroto e a salda fazendo o serviço dela Então a gente vai colocar uma vilinha aí De modo a pufar essa galerinha Com bloqueador de crescimento e scanner radar Ou seja, 0-2-0 E assim a gente vai continuar upando essa vilinha aí, certo? No caso agora na primeira árvore Que a gente vai deixar ela aí 4-2-0 Ou seja, pegar as melhorias de Raio maior Tambores da selva Treinamento primário E monitoria primária Certo? A gente vai conseguir concluir essa vilinha aí Na rodada 55 Então Após isso A gente vai colocar a nossa segunda gospe taxinha Olha lá Já tá imitando a build É, eu tô imitando mesmo a build A build funciona, cara Por que eu não vou repetir? Então vamos lá Coloca a gospe taxinha ali de novo E ela vai ser a 4-0-2 Ou seja Pegar uma melhoria de mais taxinha E ainda mais taxinha Depois Pegar aí Disparos mais rápidos Disparos ainda mais rápidos Disparos quinhentos E anel de fogo Você vai ter pego todas as melhorias Até a rodada 58 Agora Tá as duas taxinhas ali no tier 4 A gente vai continuar melhorando aquela primeira Pegando ali a zona de taxinhas Isso a gente vai ter dinheiro na rodada 71 E após isso A gente vai melhorar novamente o alquimista Com um estimulante mais poderoso Deixando ele aí 4-0-1 Após isso A gente vai começar a guardar dinheiro Para outra taxinha A fim de comprar aí a melhoria de anel infernal Essa melhoria aí A gente vai conseguir adquirir ela Lá na rodada 87 Beleza Então Depois de conseguir ela A gente pode se declarar novamente A vitória no mapa Mas ainda recomendo gastar o dinheiro E no caso Eu fiz também E Eu gastei com a vilinha Eu fui ali Terminei de upar ela Para o quinto tier dela Ou seja Experiência primária Deixando aí a vila 5-2-0 E sim Eu gosto muito dessa melhoria Beleza Caso você queira Você pode aí colocar outros macacos também Usina Usina de espinho É um bom macaco Por exemplo Bombardeiro Gospicola Gospicola tipo 0-2-3 É muito bom Porque ele retarda aí os balões Para você Bombardeiro Você coloca 2-3-0 Ou 2-4-0 Ele ajuda muito Principalmente ele vem Com o scanner radar A lidar com DDTs Então Muito bom E usina de espinho Cara Ela sempre é a sua retaguarda Ali no final Ou você faz A que taca a bomba Ali no meio também Mas é isso Espero que tenham gostado do vídeo E que aproveitem o guia Certo Abraço do vestigão Valeu Fui E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto